Música Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta apresentada pelo deputado Dionísio Lins, que autoriza a realização de filmagens e fotografias por parte de parentes ou acompanhantes dos pacientes que estiverem sendo vacinados. A proposta proíbe que os locais de vacinação impeçam a realização dos registros sobre pena de serem multados. A identidade dos servidores que estiverem aplicando as vacinas, segundo o texto, deve ser preservada sempre que possível. A matéria aprovada em segunda discussão depende agora da sanção do governador para virar lei. Já o deputado Munir Neto quer autorizar o governo a criar o programa Cartão do Saber na rede de ensino do Estado. O objetivo é facilitar o acesso dos estudantes aos livros. O cartão deve ter o valor estabelecido pelo governo do Estado. E para ter direito ao benefício, os alunos precisam estar regularmente matriculados em instituição públicas e privadas e com frequência mínima de 75% das aulas. O cartão vai poder ser utilizado em estabelecimentos conveniados, como livrarias e bibliotecas. O projeto, aprovado em segunda discussão, vai para análise do governador. Nós vamos proporcionar uma receita aos alunos do ensino médio, da rede pública e privada, para poder comprar livros, tanto de papel como digital também, que hoje é o mundo digital. E com isso ter a certeza que eles vão ter que estar na sala de aula, porque tem que cumprir no mínimo 75% de presença para poder ter o direito a esse cartão. Então, com isso, nós vamos fazer os alunos participarem das aulas e também vão ser beneficiados e voltar à leitura que está hoje em dia, infelizmente, está difícil. Também foi analisada a proposta das deputadas Célia Jordão e Marta Rocha, que determina o pagamento de multas indenizatórias em casos de falha no fornecimento de energia elétrica. Os valores devem ser pagos pelas concessionárias aos consumidores prejudicados, através de créditos nas contas mensais. A multa será equivalente a cinco vezes a média de consumo do usuário, levando em conta o intervalo de tempo em que a falha aconteceu. O texto, aprovado em segunda discussão, também especifica casos em que a multa não será aplicada. A matéria agora segue para a sanção ou veto do governador. A gente quer que os responsáveis pela interrupção possam pagar uma multa e tem apenas duas exceções. A primeira exceção, quando essa interrupção é por questão de força maior. Podemos dar o exemplo aqui do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não é o desejo da empresa, mas foi exatamente um desastre climático. Ou então, quando a parte interna do estabelecimento ou da residência não tem um suporte técnico adequado que propicia a interrupção do fornecimento. Fora disso, a empresa terá que pagar uma multa para ressarcir os danos causados às famílias e aos empreendedores e empresários. O governo do estado pode ser autorizado a comercializar produtos licenciados do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A matéria apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim tem o objetivo de arrecadar recursos para serem investidos em melhorias no próprio batalhão da corporação. O texto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. O estado do Rio pode ter um programa estadual de vacinação nas escolas públicas. O objetivo é elevar a cobertura sanitária da população contra doenças. As escolas da rede particular de ensino vão poder aderir ao programa e serão atendidas de acordo com a capacidade disponibilizada pelas secretarias de saúde do estado e dos municípios. Além disso, caso haja doses excedentes, o programa deve atender pessoas da comunidade do entorno escolar. O projeto do deputado Brasão, que havia recebido 18 emendas, foi aprovado e retornará ao plenário para uma segunda votação. Por fim, foi analisada a proposta apresentada pelo deputado Júlio Rocha, que obriga que as concessionárias de energia elétrica notifiquem as empresas de telefonia, internet e TV a cabo para que elas retirem os cabos não utilizados dos postes de energia elétrica. A matéria foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário.